No fim da tarde desta terça-feira, os brasileiros tomaram conhecimento da tão esperada lista de políticos com foro privilegiado que serão alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal. São políticos com mandato e pessoas ligadas a eles de tal modo que ganharam esse mesmo foro no Supremo. O relatório do ministro Edson Fachin foi divulgado pelo site do jornal O Estado de São Paulo. A lista de Fachin é resultado das delações dos 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Logo após a divulgação pelo jornal na internet, o ministro Fachin liberou o sigilo sobre o seu relatório. Um terço dos ministros do governo do presidente Michel Temer foi citado. O procurador pediu investigações contra nove integrantes do ministério, quase todos por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Do PMDB, Eliseu Padilha, da Casa Civil. Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Hélder Barbalho, da Integração Nacional. Do PSDB, Aluísio Nunes, das Relações Exteriores. Bruno Araújo, das Cidades. Do PSD, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia. Do PP, Blairo Maggi, da Agricultura. Do PPS, Roberto Freire, da Cultura. E do PRB, Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os políticos que serão investigados, 24 são senadores. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, está na lista. A maioria dos senadores também vai ser investigada pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Alguns senadores serão investigados ainda por falsidade ideológica e fraude em licitações. São nove senadores do PMDB. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, Romero Juca, Renan Calheiros, Edson Lobão, Kátia Abreu, Eduardo Braga, Valdir Raup. Sete do PSDB. O presidente do partido, Aécio Neves, José Serra, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima, Dalírio José Beber, Ricardo Ferraço. Do PT, são quatro, Paulo Rocha, Humberto Costa, Jorge Viana, Lindbergh Farias. Do PSB, dois, Fernando Bezerra Coelho e Lídice da Mata. E mais dois do partido progressista, Ciro Nogueira e Ivo Cassol. Do PCdoB, do PTC e do PSD, um senador cada um, Vanessa Graziottin, Fernando Collor de Melo e Omar Aziz. Na Câmara, serão mais 42 políticos investigados. A maioria também pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O presidente da casa, Rodrigo Maia, também está na lista. 11 investigados são do PT. Marco Maia, Carlos Zaratini, Nelson Pelegrino, Maria do Rosário, Vicentinho, Vander Loubet, Zeca Dirceu, Zeca do PT, Vicente Cândido, Décio Lima e Arlindo Chinália. Cinco são do Partido Progressista. Mário Negromonte Júnior, Paulo Henrique Lustosa, Cacá Leão, Dimas Fabiano Toledo e Júlio Lopes. Outros cinco do Democratas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, José Carlos Aleluia, Felipe Maia, Onyx Lorenzoni e Rodrigo Garcia. Quatro do PMDB, Jarbas Vasconcelos, Pedro Paulo, Lúcio Vieira Lima, Daniel Vilela. Também serão quatro deputados investigados do PSDB. Jutaí Júnior, Ieda Cruzios, João Paulo Papa, Betinho Gomes. Três são do PR. João Carlos Bacelar, Milton Monte, Alfredo Nascimento. Dois do PRB, Celso Russomano e Beto Mansur. Dois do PSB, José Reinaldo e Heráclito Fortes. Dois do PSD, Antônio Brito e Fábio Faria. Do PCdoB, do PTB, do PPS e do Solidariedade, um deputado cada. Daniel Almeida, Pais Landim, Arturo Oliveira Maia e Paulinho da Força. Na lista do Procurador-Geral da República também estão três governadores. Entre os crimes que vão ser investigados estão corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. O do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. O do Acre, Tião Viana, do PT. E o de Alagoas, Renan Filho, do PMDB. Na lista também aparece o nome do ministro do TCU, Vital do Rego Filho. Na lista ainda constam outros 23 nomes de pessoas que não têm foro privilegiado no Supremo. Esses nomes serão encaminhados para investigação em outras instâncias da Justiça. O ex-ministro do governo Lula, José Dirceu. Os ex-ministros dos governos Lula e Dilma, Paulo Bernardo e Guido Mântega. Os ex-deputados Valdemar da Costa Neto, do PR, e Cândido Vacareza, do PT. Dois ex-prefeitos do Rio, o atual vereador César Maia, do Democratas, e Eduardo Paes, do PMDB. E o ex-prefeito de Cabo de Santo Agostinho, Vado, da Farmácia. Os atuais prefeitos Rosalva Ciarlini, de Mossoró, Napoleão Bernardes, de Blumenau. O ex-senador Maguito Vilela, do PMDB. A deputada estadual em Santa Catarina, Ana Paula Lima, do PT. Os arrecadadores de campanha e parente de políticos, Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Marta Supleci. Eron Bezerra, marido da senadora Vanessa Graziottin. Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Cátia Abreu. Também estão na lista Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. João Carlos Gonçalves Ribeiro, que foi secretário de Planejamento de Rondônia. Ulisses César Martins de Souza, então procurador-geral do Estado do Maranhão. Humberto Casper, Marco Arildo Prates da Cunha, José Feliciano, Paulo Vasconcelos, marqueteiro de campanha de Aécio Neves. E Rodrigo Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima, filho de Romero Jucá. Todos os citados que puderam ser ouvidos até agora negaram ter cometido qualquer crime, irregularidade ou mal feito. Disseram que suas campanhas receberam apenas doações registradas na justiça eleitoral e que vão provar nos inquéritos que são inocentes. A íntegra individualizada de cada uma dessas respostas você pode ler na página do Jornal Nacional na internet. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Edson Fachin determinou o arquivamento de inquéritos sobre alguns nomes citados nas delações da Odebrecht. São eles o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o deputado Benito Gama, do PTB, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, o deputado Cláudio Cajá, do Sampaio, do DEM e o senador Romário Faria, do PSB.